O poder das tempestades solares é uma demonstração impressionante da influência do Sol em nosso sistema solar. Essas explosões de partículas energéticas têm o potencial de afetar significativamente a Terra e suas tecnologias. Ao interagir com a magnetosfera do planeta, os raios solares podem causar auroras magníficas, mas também perturbar as comunicações por satélite, sistemas elétricos e até mesmo ameaçar astronautas no espaço. Esta reflexão destaca a delicada interconexão entre o Sol e a Terra, ressaltando a importância de compreender e monitorar a atividade solar para mitigar impactos adversos. As tempestades solares também evocam uma profunda admiração pela vastidão e poder do Universo, lembrando-nos de nossa dependência dos processos cósmicos. Além disso, a conscientização sobre o poder dos solares destaca a necessidade contínua de avanços tecnológicos e protocolos de resposta para proteger infraestruturas críticas e garantir a segurança de sistemas globais em um mundo cada vez mais interconectados. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios do espaço. Um acadêmico americano alertou para o perigo de uma tempestade solar de enormes proporções que pode ocorrer nos próximos meses. O aviso foi dado pelo professor Peter Becker, da Universidade George Mason, que afirmou em seu estudo que é a primeira vez na história da humanidade que um aumento considerável da atividade solar foi detectado. E isso pode afetar, e em muito, nossas comunicações e as redes de internet. Em entrevista ao canal Fox 13, o cientista explicou que a rede online atingiu seu pico em uma época em que o Sol estava relativamente calmo. E agora, o astro está prestes a ficar mais ativo. Nesse ponto, seus raios e ondas podem afetar inúmeros serviços e aparelhos eletrônicos aqui na Terra. A equipe de Becker está trabalhando em um sistema que consegue avisar, com algumas horas de antecedência, quando uma tempestade solar estiver vindo em direção ao nosso planeta. Os cientistas afirmam que, se isso realmente acontecer, o mundo vai praticamente parar, pelo fato de que diversos serviços estão quase 100% atrelados à tecnologia e à internet. Além disso, muitos sistemas de geolocalização, como o GPS, sofrerão grandes interferências, o que pode prejudicar, por exemplo, viagens de avião e de navio. Então, você coloca isso no topo da internet, com seus eletrônicos muito delicados. E você está falando sobre algo que poderia realmente fritar o sistema por um período de várias semanas a meses, em termos do tempo que levaria para reparar toda a infraestrutura, escreveu Becker em sua pesquisa. No entanto, essa não é a primeira vez que uma tempestade iminente é detectada, muito menos a primeira a realmente nos atingir. Já foram registradas dezenas de casos de ondas provenientes do Sol que vinham na direção da Terra, a maior delas em 1859. Esse caso ficou conhecido como Evento Carrington, e nele diversos telégrafos ao redor do mundo pararam de funcionar, o que eletrocutou muitos funcionários do setor. As misteriosas observações de naves próximas ao Sol provocam fascínio e especulação sobre a possibilidade de visitantes extraterrestres ou fenômenos ainda não compreendidos pela ciência. Esses avistamentos, frequentemente baseados em imagens solares capturadas por satélites, desafiam nossa compreensão convencional de exploração espacial e apresentam enigmas que instigam a imaginação. A reflexão sobre essas observações nos lembra da vastidão do universo e da limitação de nossa compreensão. Ao mesmo tempo, ressalta a importância de abordar tais relatos com uma mente crítica e cética, considerando possíveis explicações científicas antes de pular para conclusões mais especulativas. Esses eventos destacam a necessidade de avançar em nossa compreensão das atividades solares, tecnologias de observação espacial e possíveis explicações para fenômenos astronômicos ainda não identificados. A exploração contínua do espaço é uma jornada de descoberta constante, onde o desconhecido muitas vezes desafia nossas expectativas e abre portas para novos horizontes de compreensão. O renomado ufólogo Scott Waring mais uma vez atraiu a atenção com sua emocionante descoberta. Desta vez, ele anunciou que havia identificado um objeto voador não identificado nas imediações da nossa estrela. Ele referiu-se à sua descoberta como o contorno de um objeto, tendo como pano de fundo o Sol. Segundo ele, a estrutura pode ser conferida em um vídeo disponibilizado pela Agência Espacial Europeia. Na imagem, o objeto é comparado ao tamanho da Terra, revelando que ele é ainda maior que a Lua. A ESA confirmou que o vídeo mostra a região do polo sul do Sol em grande detalhe. Waring afirma que, embora ele esteja oculto da observação direta, a luz solar reflete nas suas bordas, permitindo a determinação da localização, tamanho e forma. O objeto permanece estacionário, sem se mover, e seu tamanho é comparável ao da Lua. O ufólogo observou que esta não é a primeira vez que observa este objeto próximo ao Sol. Segundo ele, essas anomalias estão presentes na área há mais de 15 anos, o que, na sua opinião, sugere que esses objetos estão voando em direção ao Sol. Waring propõe que eles estão se aproximando de nossa estrela para obter partículas energéticas raras necessárias para alimentar sua tecnologia avançada. Waring acredita que sua descoberta fornece evidências claras da existência de objetos e de sua conexão com o Sol. O ufólogo continua fazendo observações e fornecendo novos materiais sobre fenômenos misteriosos no espaço. Olá, galerinha boa e amiga do Mundo dos Mistérios. Seja bem-vindo. A partir de agora, temos uma notícia que vai nos fazer olhar para a Lua de uma forma totalmente diferente. Vamos explorar juntos o mistério por trás do cubo monolítico de 5 quilômetros de comprimento encontrado na superfície lunar. De acordo com o renomado ufólogo Scott C. Waring, este cubo monolítico enigmático está localizado na Lua e suas dimensões impressionantes são de 3 quilômetros. Isso é realmente extraordinário. O cubo está situado dentro de uma cratera relativamente pequena, com apenas 5 quilômetros de diâmetro, mas abrange um espaço de 3 quilômetros. Imagine uma magnitude dessa estrutura. As estimativas sugerem que uma idade deste monólito enigmático pode ultrapassar um milhão de anos. Isso nos leva a questionar que segredos podem estar ocultos em seu interior. Scott Waring nos faz pensar nisso. Podemos apenas imaginar que maravilhas deveriam estar lá dentro. Embora as origens e os propósitos deste monólito permaneçam envoltos em mistério, uma coisa é certa. Essa descoberta tem o potencial de revolucionar a nossa compreensão da Lua. Ela nos leva a contemplar a possibilidade de que os humanos não estejam sozinhos na exploração lunar. Imagine o que isso poderia significar para a nossa compreensão do universo. Sem dúvida, esta descoberta enigmática vai cativar astrônomos, pesquisadores e entusiastas da exploração espacial nos próximos anos. A Lua, nosso satélite mais próximo, continua a revelar segredos fascinantes, e esta é mais uma prova de que o espaço ainda guarda muitos mistérios esperando para serem desvendados. Não deixem de acompanhar as atualizações sobre essa descoberta incrível. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo emocionante como este. Fiquem ligados para as próximas revelações sobre o cubo monolítico lunar e muito mais. Até a próxima!